Música Foi entregue nesta terça-feira oficialmente o estacionamento do Hospital São Lucas A obra contou com paisagismo, pavimentação, drenagem e instalação do bicicletário A entrega foi feita pelo superintendente de saúde, o administrador da ilha e diretores do hospital Estamos fazendo a entrega da requalificação do estacionamento e da entrada do Hospital São Lucas Faz parte de uma emenda parlamentar que nós aplicamos e estamos aqui entregando hoje A segunda parte da requalificação conta com ambulatórios, recepção, brinquedoteca e a parte elétrica E tem previsão de entrega até dezembro Essa é uma das primeiras fases de ações que estamos tendo aqui no Hospital São Lucas Estamos com a previsão de até dezembro fazer a entrega do novo prédio, ou seja, o novo ambulatório E isso só demonstra o compromisso que a administração tem com os ganhos de saúde A gente tem que buscar, do ano a ano, tentar implementar algo diferente Trazendo maior qualidade de atendimento aqui da população do Fernando Noronha